Augusto, eu não conheço o Rodrigo o suficiente, portanto eu não posso dar minha opinião sobre o caráter dele. Bom, mas pelos exames que eu fiz, eu posso garantir que ele está realmente debilitado. Com todos os sintomas de estafa, desnutrido, anêmico e emocionalmente muito abalado. Mas e desnutrido como? Outro dia mesmo eu vi ele se pavoneando aí pro Mar Amores, gozando uma saúde excelente. Como pode ser isso, Carlos? Augusto, eu não sei. Eu tenho que fazer mais alguns exames pra ter um diagnóstico mais preciso. Mas olha, eu posso garantir que o Rodrigo não está mentindo. Eu acho muito estranho que esse sujeito esteja ótimo num dia e no outro dia esteja aí nesse estado. Bom, mas qualquer coisa você me avisa. Eu vou buscar a Marta aí fora pra poder doar sangue, tá bom? Tá certo. Pois eu acho que o papai vai casar com a tia Marta. Ela sempre foi louca por ele. Tá maluca, Bi? Ele é apaixonado pela minha mãe. Ah, mas a tia Lívia não gosta dele. Eles brigaram, discutiram, você não sabia? E agora ele não quer mais saber dela. Eles podem fazer as pazes, ué? Nunca! Eu quero que a tia Marta seja a minha mãe. Eu não sei como você pode dizer isso, Bia. Ela é má, não gosta da gente, maltrato. Coitadinha do... Não fala assim da minha tia, viu? Ela é muito boa, tá? E quer saber do que é mais? Eu detesto a sua mãe. Pra mim ela não passa de me interesseira. Ei, ei, ei. Qual é a de vocês? Ela odeia a mamãe, Zeca. Olha só o que ela fez. Eu nunca mais quero olhar na sua cara, Tetê. Nunca mais. Gente, o que é parar com essa briga boba? Eu não fiz nada. Ela é que ficou doida. Tetê, depois eu volto pra te ajudar a arrumar essa bagunça toda. E, Bia, você vem comigo. Vamos conversar. Tranquila, Marta. Você está dentro do peso e em ótimas condições de saúde. E além de tudo, dói. A sangue não dói, não custa nada. E você vai fazer um exame completo, não vai? Claro. Antes de mandar o material pro bando de sangue, a gente sempre faz vários testes. Ótimo. Então nós poderíamos começar adiantando as coisas, não é, Augusto? Adiantando o que, Marta? Ué, um exame pré-nupcial, meu querido. Olha, o exame de sangue faz parte que eu sei. Já que nós vamos ter que fazer, melhor fazemos logo. Você também não acredita em mim, não é? Acha que eu inventei essa amnésia? É claro que eu acredito. Apesar dessa sua história ser a mais inacreditável que eu já ouvi na vida. Mas, não sei, eu... Eu sinto que você diz a verdade. Qual das duas? O que foi? Senta aqui mais perto. É verdade que eu não me lembro de nada desde que eu cheguei aqui, Lívia. Mas, dos meus sentimentos de antes, Eu me lembro perfeitamente. E quando eu estou perto de você, Quando eu te olho assim, Eu me sinto exatamente Como eu me senti Na primeira vez que eu te vi lá no Rio. Naquele dia Você Me atraiu Como nenhuma outra mulher Me atraiu antes Esse sentimento continua o mesmo Você me atrai Cada vez mais, Lívia É uma coisa assim Eu lhe disse Que eu te amo Eu te amo Como você